A CIDADE NO BRASIL Passadas que o tempo me legou Vida, amor e esperança Se misturam sem cessar Nesse insano cotidiano Não me canso de pensar Onde está o amor que busco Onde está o meu lugar? Se a vida é apenas isso Como vou recuperar O meu tempo, o nosso tempo Quando tudo acontecer Sei o tanto quanto perdes Sei o quanto perco eu Se a vida nos separa O que nos resta fazer O que sei, tenho certeza Não vai deixar de ocorrer Tu és minha e eu sou teu Venha logo, meu amor Sei o tanto quanto perdes Sei o quanto perco eu Tu és minha e eu sou teu Venha logo, meu amor E mata toda de uma vez Esta imensa solidão E mata toda de uma vez Esta imensa solidão Estão A vida é apenas isso O que sei, tenho certeza Música Música Música